Porque terminando essa festa, a gente vai ter outra agenda pra cumprir E eu louvo a Deus e por isso E vocês me mostram bem aqui aqui fora da série que eu sou dentro do nosso CD Tem o primeiro CD que eu transmito a resposta E o segundo, o terceiro CD que eu sou uma maior aneia Porque acho que pro final desse ano, como é esse ano que vem A gente vai estar iniciando o terceiro CD pela grandeza, amém? Vamos adorar exaltar o santo sempre nesta noite Aleluia 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 Sempre esse nome é percalçado, mas eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu quero dar o nome de Jesus, amém? Aleluia Escuta Deus chamou seu nome Quando ainda veio e veio Te fez uma promessa Que ia te amar Ia te colocar No meio dos principios E através dos profetas Relocou as promessas De sobrar o teu nome Ia te levantar Te fazer brincar No meio dos homens Você para e pensa assim Mas Deus Mas viveu a tantas Trumas e decepções Tem horas que pergunta Se está de pé A promessa que Deus fez Se foi Ele mesmo quem Te prometeu Fazer E nessas horas O que mais se aparece São os meus inimigos Pra te aproveitar Você sabe que é cilada Pois quem te deu a palavra E ela é pra Porque você sabe o que eu vou te dizer agora A última palavra é dele Ela tem nada É porém Tudo que for decisão Tem que passar a nossa mão A vencer do inimigo Que sobra o teu pino E o jeito pra você é esquecer Mas se eu sou o seu pino Mas se eu sou o seu pino E que rio Calado na perigo E gritava o fim Que caiu o meu zigue Nos descer do inimigo Nos descer do inimigo E nos descer do inimigo E nos descer do inimigo E a vitória é nossa E quem te amou Foi ele Quem te prometeu Foi ele Quem decidiu Foi ele O que nós podemos fazer Quem te chamou Foi ele Quem te usiu Foi ele O rock na terra é dele É o amor de todo o poder Você pode adorar aquele que te chamou Aquele que te espera, aquele que vem aqui Se você está aqui para adorar e ação para conviderem a quem esta noite Oh, não pode adorar o santo como o Senhor Ó Mas eu vou adorar as minhas missões Tem horas que perguntam se está de pé A promessa que Deus fez Se foi Ele mesmo quem te prometeu fazer E nessas horas que a gente não aparece Somos meus inimigos pra te aproveito Você sabe que é estimada, pois quem te deu a palavra Fiel é o progresso A última palavra é legal O que caralho é o rei Tudo o que você se sabe que gosta da sua mão A mentira de inimigo que sobe o frio da vida E o jeito pra você é esquecer Se Deus falou escapou o escapou o inimigo O inimigo que sobe o frio da vida Quem te chamou foi Ele Quem decidiu foi Ele Tudo aqui pra você